Olhando a chuva que cai Eu penso em ter você comigo E chego quase a sorrir Mas lembro que eu estou sozinha Então começo a chorar Querendo me entregar de novo Como antes Os pingos da chuva E as lágrimas tristes em meu rosto Em cada gota que cai Posso ver você sorrindo Te sinto até me tocar Esqueço que eu estou sozinha Se o sol pudesse brilhar Fazendo eu te encontrar de novo Como antes Lá num arco-íris Nós dois nos amarmos loucamente Se eu pudesse Voltaria Revivendo nosso amor Como era antes Quem me derá Quem me derá Novamente Você perto E a saudade E a saudade Bem distante Olhando a chuva que cai Eu penso em ter você Eu penso em ter você comigo E chego quase a sorrir Mas lembro que eu estou sozinha Então começo a chorar Querendo me entregar de novo Como antes Como antes E os pingos da chuva E as lágrimas tristes em meu rosto Se eu pudesse Se eu pudesse Voltaria Voltaria Revivendo Nosso amor Como era antes Quem me derá Novamente Novamente Você perto E a saudade Bem distante E a saudade 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 Obrigado.